E eu vou dizer pra vocês o seguinte, esse objetivo deles, tá ligado? O Kishimoto foi muito gênio de narrativa, porque ele pegou e transformou uma narrativa totalmente genérica e retórica em algo que ele mudou completamente os objetivos de vilão, tá ligado? Lembra que a gente tava reclamando, até mês passado a gente tava reclamando, semana passada, aí tava reclamando não, mas comentando que os objetivos e as coisas que a gente vê em Boruto, elas são totalmente retóricas, não é retóricas, é repetitivas e maçantes, que desde que o Momoshiki apareceu, o objetivo do vilão, fruto de chakra, Ishiki, Paradigin, fazer o fruto, Momoshiki de novo, comer o fruto, Cold, comer o fruto, não sei o que, Deus único, se tornar Deus único, pá pá pá, tudo aquilo. Agora simplesmente eles pegaram os caras que produzem o fruto de chakra, né? Que era um dos problemas da narrativa, né? Todo mundo atrás do Jubi, não sei o que, e aí eles pegaram o próprio Jubi e colocaram o vilão que consegue fazer o fruto de chakra pra ele pensar assim, eu não quero fazer o fruto de chakra, tá ligado? E o Kishimoto conseguiu reverter uma coisa totalmente horrível de narrativa que se estendeu por 80 capítulos da primeira fase em uma coisa totalmente convincente, sabe? Ele conseguiu resolver esse problema acobertando esse problema com uma narrativa diferente. Então tipo, tem vilão forte, tem vilão forte. O vilão, todo vilão que buscava o fruto de chakra, qual era o objetivo? Fazer a árvore, fazer o fruto, comer o fruto e destruir o planeta e se tornar Deus único, tá ligado? Então tipo, é um objetivo merda pra caralho, porque simplesmente a gente não veria nenhum personagem chegando a esse objetivo, porque teria que destruir tudo e acabar com o mangá. Não vai funcionar isso, essa ideia nunca foi comprada como algo que seria funcional. Nem pro Ishiki, nem pro Momoshiki, nem pro Koji, porque é um bagulho que acaba com o mangá completamente. E aí agora ele colocou, ele resolveu esse problema, trouxe mais vilão e os objetivos desses vilões são o que? Caçar o Tsutsuki, que já é um objetivo diferente e ao mesmo tempo obter conhecimento. Então tipo, são coisas, são objetivos que são possíveis de serem alcançados, sabe? Caçar o Boruto, matar o Boruto é um pouco difícil, né? Mas ainda assim, justifica uma narrativa de manter os personagens com um objetivo que, pelo menos, eles seriam capazes de chegar próximo de alcançar. E ao mesmo tempo resolve esse problema bosta de fruto de chakra aí, de narrativa repetiva. E ainda coloca os vilões como um objetivo que simplesmente eles querem conhecimento e as razões pra ele lutar e simplesmente o instinto. Tá ligado? Mano, é uma sacada assim, olha mano, que resolve todos os problemas de Shonen que quer se prolongar, mas ele tem que ficar trazendo vilão mais forte e sempre com o mesmo objetivo de destruir tudo e conquistar tudo, sabe? Não é uma indireta a Dragon Ball, mas é um exemplo, é realmente Dragon Ball, tipo, ah, queremos continuar a história, beleza, e agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar um vilão mais forte que o do arco anterior e ele vai ter um objetivo bem parecido com o que todos tiveram. Destruir, conquistar e por aí vai, tá ligado? Então, tipo, o Kishimoto, ele foi inteligente nisso porque ele resolveu um problema, e era um problema realmente que tinha na fase 1, que eu achava muito ruim, horrível. Inclusive, falta de objetivo concreto pra vilão, ele resolveu um problema e trouxe uma narrativa diferente pra trabalhar por outros critérios, tá ligado? Então, tipo, quando tiver que ter uma luta com aqueles personagens, não é porque eles estão querendo destruir tudo e conquistar, não, eles vão aparecer simplesmente e quem se opor a eles, eles vão enfrentar porque o instinto deles fala mais alto do que um objetivo, tá ligado? E o que tem um objetivo, o personagem que é racional, ele consegue conter esse objetivo e ele busca outra coisa. Então, tipo, cara, nesse aspecto, o Kishimoto foi, tipo, genial, sabe? Genial mesmo. Assim, ó, é um tipo de escrita que sobrepõe os clichês e tal, sem palavras. Nesse aspecto aí, ele acertou pra caramba. Na escolha dos vilões, mil vezes melhor do que manter o Code, mil vezes melhor do que transformar o Code e manter o Code forte com aquele mesmo objetivo de sempre. Então, cara, muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Ele transformou o Code num personagem secundário. Agora, basicamente, o objetivo do Code em um objetivo secundário. E a gente tem outras coisas que, tipo, abrem um leque absurdo de vertentes ali que a história pode seguir. Com esses personagens, o que eles vão buscar, que tipo de conhecimento que eles querem. Será que eles vão fazer igual a Kaguya e, tipo, ah, vamos, ao invés de destruir tudo, a gente vai conquistar e doutrinar, por exemplo. E aí, tipo, todo conhecimento que eles puderem buscar, eles vão continuar buscando, se evoluindo através daquilo ali. Então, tipo, ao invés de destruir, eles podem simplesmente deixar o planeta voltar, vazar e voltar pra colher, tá ligado? Ao invés de colher um fruto e destruir tudo, como os outros que fariam, eles deixariam o planeta. E quando eles voltassem, eles voltariam pra reconquistar o aprendizado que, tipo, que foi evoluindo. Tipo, sei lá, eles vão embora e voltam dali, sei lá, 100 anos. Um bagulho assim, quando a tecnologia evolui, tá ligado? Aí todo mundo já evoluiu, todo mundo tá mais inteligente e tal. E eles voltam pra recolher esse conhecimento. É um outro tipo de narrativa, uma outra perspectiva de história que a gente tem aqui. Isso, sem dúvidas, é muito inteligente, tá ligado? Pra mim, o Kishimoto acertou realmente nesse aspecto. Eu não sei o que vocês acham, isso aqui é a minha opinião. É a minha visão, sabe? Minha perspectiva. Mas, nesse sentido aí, o Kishimoto está de parabéns, cara. Como escritor em geral, que ele acertou muito. Muito mesmo, como mangaka. Não é como fanservice ou alguma coisa assim. Ele acertou como mangaka, tá ligado? Isso não sobrepõe o Zuhiko. O Zuhiko é horrível ainda. O Zuhiko continua mal escrito. Mas, nesse sentido, o Kishimoto acertou muito bem, cara. Muito bem. Obrigado.